Olá, bom dia! Pessoas inscritas no Cadastro Único que não estão no Bolsa Família e não têm conta em banco recebem hoje o auxílio de 600 reais. Além disso, trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais também têm direito ao benefício que vai ser pago nesta terça-feira. E veja ainda, Manaus será a primeira cidade a ter voluntários da saúde para ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 9 milhões e meio de pessoas recebem hoje os 600 reais do auxílio emergencial. Vamos ver aqui no telão quem são essas pessoas? Vamos lá então. Nesta terça-feira vai ser pago auxílio aos inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e também não têm conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Além também de microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e informais que se inscreveram aí no aplicativo da Caixa, no aplicativo auxílio. O calendário de pagamento segue nos dias também 16 a 30 para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o final do NIS, que é o Número de Identificação Social. Lembrando que na última quinta-feira, 9 de abril, começaram a ser pagos os benefícios para os inscritos no Cadastro Único não incluídos no Bolsa Família e que tinham conta na Caixa ou Banco do Brasil. Só no primeiro dia de pagamento, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas receberam o auxílio emergencial. E um dos requisitos para solicitar o auxílio emergencial de 600 reais é estar com o CPF em dia. Mais de 90 mil CPFs foram regularizados no último fim de semana pela Receita Federal. E para dar mais agilidade, a Receita liberou ainda a inscrição de novos CPFs por e-mail. Vamos ver agora como você pode resolver alguma pendência cadastral sem sair de casa. Para saber se tem alguma pendência no cadastro de pessoa física, basta entrar no site www.receita.economia.gov.br e clicar no link CPF. Em seguida, selecionar o item comprovante de situação cadastral e preencher os dados solicitados. Caso essa consulta apresente alguma inconsistência, é possível atualizar os dados cadastrais de forma online. No site da Receita, após clicar em CPF, acesse o item alterar cadastro CPF. Preencha o formulário com os dados pessoais e em seguida o botão enviar. Esse procedimento serve, por exemplo, para quem mudou o nome por casamento ou divórcio ou quem mudou de endereço. Já nos casos em que o CPF está suspenso, é preciso selecionar regularizar cadastro CPF e em seguida preencher o formulário com os dados pessoais. Para os casos em que não for possível regularizar pelo site, o atendimento poderá ser efetuado via e-mail. No site da Receita, é possível verificar os endereços eletrônicos de acordo com cada estado e jurisdição. E como a gente viu, sai hoje o pagamento de R$ 600 para os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores. Vamos conhecer agora um pouquinho do perfil dessas pessoas. O auxílio de R$ 600 para auxiliar trabalhadores informais vai ajudar Rodrigo a pagar as contas. Esse auxílio vai ser muito bom, vai estar ajudando muitas pessoas. Não é um momento difícil que a gente vai estar passando. Vai ser um dinheiro que vai estar ajudando para pagar uma água, uma luz, um boleto. Mas muita gente tem dúvidas. Sou autônoma, microempreendedora e no momento não estamos podendo fazer as vendas dos nossos produtos. Gostaria de saber se eu posso receber o benefício de R$ 600 do governo ou de R$ 1.200, já que eu sou mãe solteira e vivo sozinha com meu filho. Sim, a Railane, por ser mãe e chefe de família, poderá receber os R$ 1.200 por mês durante três meses, que é o prazo de duração do auxílio. Sou publicitária, no momento estou desempregada, sou MEI e por isso eu queria saber se por um caso tem o direito de receber o auxílio do governo no valor de R$ 600. Tem direito sim, Nayana. Todas as pessoas cadastradas no MEI, o microempreendedor individual, vão poder receber esse auxílio emergencial. Também estão na lista de beneficiários, o contribuinte individual ou facultativo da Previdência Social, o trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os beneficiários do Bolsa Família, que neste caso poderão escolher qual benefício é mais vantajoso. E há algumas exigências para ter direito ao auxílio, como não ter recebido mais de R$ 28.559,70 em 2018. Para receber o Vale, é preciso ter mais de 18 anos, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos por família e não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial como seguro-desemprego, com exceção para o Bolsa Família. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda lançado pelo governo federal já trouxe os primeiros resultados positivos. Mais de um milhão de empregos já foram preservados com a medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho e a redução de salário para os trabalhadores que tiveram diminuição da jornada. A partir de agora, o Ministério da Economia vai passar a divulgar o balanço dos acordos diariamente. Os acordos podem ser feitos em negociações individuais entre patrão e empregado ou de forma coletiva, por meio de sindicatos. A suspensão do contrato de trabalho pode durar até 60 dias. Já a diminuição de jornada com redução de salário pode chegar a 90 dias. Para amparar o trabalhador, o governo vai complementar parte do salário do empregado com base no valor do seguro-desemprego que ele teria direito caso fosse demitido. Além disso, o trabalhador fica com o emprego garantido durante a vigência do contrato e depois por igual período. Nos próximos dias, deve ser publicada uma portaria regulamentando as mudanças temporárias no contrato de trabalho. Nós estamos agora finalizando a portaria que vai trazer os regulamentos que operacionalizam essa medida provisória e com ela a gente espera trazer maior clareza de como se operacionalizam essas requisições de benefício. O governo comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a validade dos acordos individuais, o que deve dar mais segurança jurídica aos processos. A negociação coletiva posterior supera o acordo individual e passa a ser a base do relacionamento entre a empresa e o trabalhador. As Forças Armadas seguem com as ações de combate ao novo coronavírus em todo o país. Hoje, os militares vão fazer a desinfecção do Aeroporto Internacional de Brasília. A repórter Luciana Colares de Holanda está lá e conta agora pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essa desinfecção de áreas públicas por onde circulam milhares de pessoas diariamente é pra minimizar a propagação do novo coronavírus. Aqui ao meu lado pra falar sobre esse trabalho, o Tenente Coronel Boaventura, do Comando Conjunto Planalto, que é responsável por essa operação. Coronel, obrigada pela sua participação. O que que tá acontecendo aqui hoje? Como é que é feito esse trabalho? No dia de hoje, as tropas do Comando Conjunto Planalto estão realizando a desinfecção do Aeroporto Internacional de Brasília. Na parte de acesso dele, onde as pessoas têm contato e apesar do pouco movimento, o aeroporto não deixa de ser um local onde pode ter a entrada do vírus, assim como a sua disseminação das pessoas que aqui passam. Os militares estão devidamente protegidos, usam um produto especial e também vão repassar essa operação, vão ensinar esse trabalho pros funcionários do aeroporto, não é isso? Perfeitamente. Nós tivemos já uma instrução, passamos uma instrução aos bombeiros civis, aos funcionários aqui do aeroporto. E agora, nessa nossa prática da desinfecção, eles também estão acompanhando como o trabalho é realizado. Ok, Coronel, muito obrigada. E olha, Renata, esse trabalho do Exército tem sido feito em todas as localidades, em todo o país, pelo menos 27 mil militares estão envolvidos. Eu volto com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado. E olha, o Brasil já registra mais de 23 mil casos de Covid-19 e 1.328 mortes. Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro estão em estado de emergência por apresentarem 50% de casos acima da incidência nacional. E entre as ações do governo para combater o coronavírus está a aquisição de 4.500 novos respiradores de produção nacional. Os estados com maior número de casos confirmados são São Paulo, com 8.895 casos e 608 mortes. Rio de Janeiro, com 3.231 casos e 188 mortes. Ceará tem 1.800 casos e 91 mortes. E o Amazonas, com 1.271 casos e 71 mortes. E a cidade de Manaus vai receber o reforço da Força Nacional do SUS esta semana. Por causa do número de casos confirmados, a capital do Amazonas alcançou o limite de capacidade de atendimento. Além disso, vai ser a primeira cidade a receber os voluntários da saúde que se cadastraram no Ministério da Saúde para ajudar durante a pandemia do novo coronavírus. Também na capital amazonense será construído um hospital de campanha que vai ser referência para tratamento da população indígena. Vamos alocar recursos para a abertura de 350 leitos no hospital de referência de Manaus e também abrir um hospital privado, que era um hospital da Unimed, que não estava sendo utilizado, que também ficará à disposição do Sistema Único de Saúde. O Ministério informou ainda que foi assinado nesta segunda-feira o contrato para aquisição de mais 4.500 respiradores de produção nacional, totalizando 11 mil unidades. E o governo vai contar com a ajuda técnica do Senai para a manutenção de respiradores que não estão funcionando nos hospitais. E o governo também está de olho na saúde da população indígena. Treze índios morreram pelo coronavírus. Para minimizar os impactos da doença, foram anunciados 4 bilhões e 700 milhões de reais até junho. O governo brasileiro manifestou preocupação com a saúde dos índios e disse que a questão tem sido um desafio. Como lidar com os nossos povos tradicionais, levar a mensagem da prevenção, cuidar dos nossos povos, obedecendo todas as suas peculiaridades, obedecendo toda a sua cultura, respeitando a sua cultura, respeitando o desejo dos povos, mas também protegendo estes povos. E para evitar que a doença se alastre nas aldeias, o governo federal montou uma força-tarefa. Restringiu o acesso às áreas ocupadas por índios e orientou que agentes indígenas de saúde e saneamento ajudem na conscientização da comunidade e na identificação precoce de sinais da doença. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou que está proibida em terras indígenas a presença de garimpeiros e madeireiros ilegais. A Polícia Federal não deixou de fazer operações para coibir garimpo ilegal, exploração ilegal, permanência ilegal nas terras indígenas. Foi inaugurado ainda esse ano uma base de observação na terra Yanomane, lá em Roraima. Há uma previsão de reforço desses trabalhos. Isso tem sido contado com apoio principalmente das Forças Armadas. As medidas fazem parte de um plano de contingência que beneficia também ciganos e quilombolas. Até junho serão destinados a esses grupos 4 bilhões e 700 milhões de reais. Podem falar direto conosco de forma gratuita através do Disque 100, em busca de ajuda, denunciando violação de direitos. 24 horas, ministérios à disposição dos povos tradicionais durante esse período de enfrentamento ao coronavírus. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Ótima terça-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.